I ain't here for the money, I ain't here for the fame, so it might be nice to own a jet plane, I'ma do it off with you, come along with you E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal novo de hoje Trai pra vocês mais um vídeo aqui divulgando o visual de Agens que não apareceram em Ben 10 Omnivest Dessa vez vamos mostrar aí duas fusões que foram divulgadas aí pelos diretores de Ben 10 Omnivest Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Bem, lembra que eu disse que deu a louca num diretor de Ben 10, no caso o Derek J. White Pelo jeito, seu loucura tá a pique Flamengo, tá a outro nível né No caso, uma parte da produção de Ben 10 que tinha a vibe de se comunicar com o povo Decidiu nos revelar coisas bombásticas Sim, eu sei, recentemente fiz um vídeo mostrando as artes oficiais de Agens dos Ben 10 Alternativos Mas é o que eu disse, deu a louca nessa gente E que bom pra gente né, pois eles revelaram coisas que a gente, fã de Ben 10 Carteirinha mesmo, queria muito ver Então confira as fusões oficiais do Ben 10 Mil que eram para aparecer As quais Derek e Thomas Perkins que deram essas informações muito interessantes não reveladas na época Primeira fusão aí é o Grava Dátil Ele tá uma fusão muito daora aí, no caso eu acho que seria uma fusão muito útil né Porque ela ia suprir uma fraqueza aí do Grava Ataque Porque o Grava Ataque, você sabe que ele consegue deixar o corpo do seu alvo inerte Quando ele usa a sua gravidade Porém, ele não pode impedir que esse inimigo, se ele puder disparar algum míssel ou algum laser Ele não pode impedir que ele dispare Mas com o Grava Dátil, ele poderia usar o seu poder de estrela interna para combater o míssel né Então eu acho que ele seria uma fusão muito interessante, até porque o Grava Ataque em si ele pode levitar Mas o Astrodáculo tem uma velocidade melhor né, por causa do jetpack dele E também os seus poderes aí de estrela interna poderiam combinar aí com a gravidade Então seria uma fusão muito equilibrada O próximo aí é o XLRG Nesse vídeo aqui eu mostrei essa fusão né, no qual eu comentei para vocês que era uma fusão que deveria aparecer Mas não apareceu e tal Eu mostrei essa fanata aqui Porém, foi divulgado a versão dele oficial No qual vamos aí que está muito B10 né Essa fusão aí No caso, eu achei interessante Tipo, eles misturarem aí né, XLR8 e NRG Tanto os nomes dele né Que os nomes deles são letras que formam palavras né No caso, Accelerate e Energy No caso aí, não só o nome, mas também o Alien em si Tipo, ele seria aí né, uma linha de velocidade com radiação Ele ia ser peak flash né, tipo se transformar em energia e sai correndo por aí né Soltando aqueles rastros lá de eletricidade e tal né E a gente vê aí que o mais legal dele é o jeito que ele sai da armadura Ele meio que se desloca aí o pescoço e sai né O C aí, a forma fora da armadura do XRG Do qual está bem legal, tipo, ele nem tem as rodinhas dele né Ele tem só as pernas mesmo né Mostrando aí que ele seria um ser de energia pura né, radioativa E talvez ele não tenha aparecido por causa disso né Por causa que ele tem que deslocar o pescoço Aí seria um negócio não family friend né e tal Aí como eles não queriam refazer o design Que eles acharam muito legal esse Alien Então eles decidiram não colocar né É uma teoria que eu acho que é bem provável né De ele não ter aparecido Mas, tá aí galera Um vídeozinho curtinho aí Só pra mostrar essas duas fusões As duas são bem legais Mas, é o que eu disse galera O povo tá revelando muita coisa aí Então no próximo vídeo Eu posso fazer mostrando aí Predadores que realmente iam aparecer E foram divulgados seus visuais galera Então eu posso fazer aí em estreia A gente comenta aí Quais seriam as presas desses predadores e tal Mas, deixa aí nos comentários Se vocês querem mais conteúdos assim Então, é isso Deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa o sininho Falou e tchau Tchau